Áreas que têm recebido mais investimento no agronegócio brasileiro e eu chamo atenção de vocês aqui que nós poderemos encostar nesse ano em 70 milhões de hectares usados para grãos, lembrando que cresceu 2 milhões e 600 mil dessa safra que está sendo colhida agora em relação a anterior, nós já estamos com praticamente 66 milhões, se você tiver um outro crescimento dessa magnitude chega perto de 70 milhões, esse crescimento basicamente é nos grãos mais atrativos hoje para o mercado interno e para o mercado externo que é a soja e o milho e também a questão do algodão onde o Brasil com trabalho muito interessante, sustentabilidade e eficiência, acesso a mercados vem conquistando espaço no mercado internacional, fora isso também devem receber grande investimento as carnes em virtude das exportações que aumentaram bastante, compondo então o leque e um pouco menos os setores que vem vindo bem, mas não apresentam um grande crescimento no mercado internacional como a questão do café, papel celulose, fumo, até o próprio suco de laranja que está estável crescimento mesmo a gente pode observar nessa trinca aí da agricultura e na trinca da pecuária que eu comentei com vocês Ouro Fino Agrociência, reimaginando a agricultura brasileira o que é um mercado internacional ali? é um mercado internacional A CIDADE NO BRASIL